Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Professor Diasso Costa, mais uma vez aqui, e hoje resolvendo questões da OBMEB, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, nível 2, questão de número 3. Após a vinheta, solução aqui no canal. Vamos lá, pessoal, a solução dessa questãozinha bem didática, tá bom? Olha só, a formiguinha da OBMEP iniciou uma caminhada indo para o norte, e encontrou ao longo de seu trajeto as seguintes sequências de placas. Toda vez que encontrou a placa para a esquerda, ela virou 90 graus para a esquerda, e toda vez que ela encontrou para a direita, ela virou 90 graus para a direita. Continuando depois em linha reta, em qual sentido ela passou a andar após passar pela última placa? Então, vamos lá, pessoal. Ela estava indo para o norte, então não nos interessa, ela estava indo para o norte. Imaginar que ela estivesse aqui. Aí, viu a primeira placa, chegou no norte. Beleza? Só que a segunda placa, ó, tá vendo aqui? Voltou para cá, voltou para o sentido de origem. Beleza? Então, vamos para cá, ó. Quando ela vir essa placa, voltou para o norte. Viu outra placa aqui, ó. Terceira, viu a quarta placa, voltou para cá. Na quinta placa, ela foi para o oeste. Beleza? Aqui seria a sexta placa, voltou para o noroeste. Olha o que acontece, ó. Viu a sétima placa, voltou para o oeste. Viu essa outra placa, a oitava placa, ó. O sul do oeste. Ah, professor, aí o que eu queria dizer. Em qual sentido ela passou a andar após passar pela última placa? Ela estava indo para o sentido do sul. Beleza? Aí é uma caixazinha bem interessante. Você só analisando, ó. Gabarito, item B. Beleza, pessoal? O BMAP é assim. Talvez você pense cálculos, assim, extravagantes. Mas muitas vezes é só teoria e prática. Vai fazer o BMAP? Não esqueça de deixar seu comentário. E olha só esse recado final que eu tenho para te dizer. O nosso recado final você já sabe. Na descrição aqui do vídeo, você vai ter acesso a todas as nossas redes sociais. A nossa página no Facebook. O nosso perfil no Instagram. Os nossos grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. Curta, comente e inscreva-se. E é claro, ative as notificações para você não perder nada do nosso canal. Obrigado e até a próxima aula. E é claro, ative as notificações para você não perder nada do nosso canal.